Em evento dos idosos do Céu das Artes não podem faltar música e dança. A espiritualidade também não pode ser descuidada. A oração sempre está presente nos encontros dos idosos do Céu das Artes. Neste em especial, a motivação principal foi a avaliação das pinturas das casquinhas de ovos de Páscoa. Os jurados, com os olhos atentos, avaliaram os 26 trabalhos concorrentes. São pinturas de idosos que frequentam as atividades normais aqui no Centro de Esportes e Artes de Pato Branco. O principal quesito de avaliação foi a originalidade. Esta é a sétima edição do concurso de pintura de casquinhas de ovos realizado aqui no Céu das Artes. A intenção é resgatar a tradição e a história das famílias. Mostrar o que os idosos viviam no passado, que a pintura da casquinha de ovos praticamente era isso, que era a Páscoa. E uma das finalidades também é a Semana Santa, que a gente procura mostrar para os idosos, a questão da espiritualidade deles, que eles participam bastante. A expectativa foi para a divulgação dos vencedores. Em terceiro lugar ficou Dona Aracy Pelepengo. Ela realizou tranças ao redor da casca de ovo, tradição da família. Bem antigo, aí resolvi fazer assim. Resgatar a história. É, isso. Lembra muito a infância da gente, né? Em segundo lugar, Dona Maria Madalena Fortes. Fazia para os filhos, fazia antigamente. A gente sempre inventava alguma coisa. Fazer isso hoje e dá vida novamente. Nossa, muito bom. Muito bom. E vou encher um monte de casquinha para dar para os netos. Ela pintou dois temas em ovos diferentes, a cruz num e o coelho de Páscoa no outro. Cristo vive dentro da gente, então ele ficou. Eu achei assim que seria uma coisa bem legal, porque inspira que ele continua dentro da gente. E em primeiro lugar, o trabalho de Dona Amélia Marini Reis, arte que lembra do passado da família. Eu sempre fazia quando tinha meus filhos pequenos, fazia as casquinhas, coisas, enfeitava para eles. Por isso que eu resolvi fazer. Maria Cardoso da Rosa, a Dona Mariazinha, também foi agraciada com o Mimeo por ser a concorrente mais idosa, 90 anos.